Uma esperança que não se concretiza desfalece o coração, uma esperança sem fundamento não faz bem, porque ela se torna uma expectativa que mata o esperar, que drena a energia e o vigor da alma, desfalece o coração, o apóstolo Pedro diz, na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, versículo 15, que nós temos que estar prontos para responder qual é o fundamento, qual é a base, qual é a razão da nossa esperança, ela precisa ter uma base, a esperança precisa ter uma razão, no que está baseado a minha esperança, no que eu espero, qual é o fundamento da minha esperança, a filosofia chama a grosso modo de nilismo, que é uma ideia de que a vida está amparada no nada, que a vida não tem sentido algum, que é loucura o esperar pelo amanhã, um pensamento que cresce muito entre os filósofos acadêmicos, que estão inspirados no alemão Friedrich Nietzsche, um filósofo que ficou muito famoso pela frase Deus está morto, e através desse pensamento que cresce muito, está respingando nessa sociedade, na cultura, no que se vê, no que se ouve, fragmentos desse pensamento lançando, o pessimismo, a desesperança, distanciando o homem cada vez mais do crer no amanhã, roubando a alegria, juntando com outros fatores, vem a decepção, a desesperança que logo se torna depressão, daí que vem a raiz, dessa grande desesperança que nós estamos vivendo nesses dias, que vem o suicídio, o que é o suicídio? A desesperança, o desespero, mas a esperança do justo, ela resulta em alegria, a esperança do mundo não tem base, mas a nossa esperança tem fundamento, a fé, o escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele disse, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, no grego a palavra quer dizer hipoestases, você conhece bem o prefixo de hipo? Hipotermia, temperatura baixa do normal, hipoglicemia, glicose baixa, então a palavra hipoestases, quer dizer que vai baixo, quer ver a estrutura, a base que vai dar o alicerce para tudo que será colocado em cima, é o fundamento, então a fé é o fundamento da esperança, e é a prova das coisas que não se vêem, do grego elixos, que significa o teste, é uma espécie de experiência com aquilo que não vemos, a saber Deus e o mundo espiritual, isso é fé, então a fé não é esperança, são duas coisas distintas, Paulo disse, permanece em três coisas, fé e esperança, são coisas distintas, então a fé que é o fundamento, que é a base, é uma confiança plena em Deus, no presente, onde eu coloco a minha esperança, a fé não está relacionada com o evento futuro, a fé está relacionada, está ligada com a minha vida presente, relacional, que eu tenho com Deus, e a fé é essa confiança em Deus, no presente, não é o amanhã, é o agora, porque ela é relacional, no dia que eu temer, em ti confiarei, por que que ele está dizendo que confia em Deus? porque a base dele é firme, diga para alguém, diga, a tua base tem que ser firme, diga aí, olha para quem está atrás, diga, você tem que firmar a sua base, a sua base é a fé, a fé tem que ser firme, em quem? no pai, no filho, no Espírito Santo, mas isso está relacionado, a sua vida relacional com ele, a propósito, como está a sua vida relacional com Deus? Essa vida relacional não é o ontem, é o presente, é o hoje, você já orou hoje? você já leu a Bíblia hoje? Se eu não ler a Bíblia, se eu não tiver uma vida relacional com Deus, eu não tenho firmamento, eu não tenho base, eu não tenho estrutura, então como é que eu vou ter esperança, se eu não tenho base, se eu não tenho estrutura? Para mim poder ter esperança, eu preciso de base, eu preciso de estrutura, então a fé é essa confiança em Deus, relacional, eu hei de confiar em ti, porque eu conheço a Deus, porque eu conheço o seu caráter, porque eu conheço a sua bondade, é impossível ter uma esperança firme, sem o fundamento da fé, que ocorre no seu relacionamento com Deus, que a fé é o que vai fazer com que eu creia, mesmo quando me falta esperança, mesmo quando o meu momento hoje seja desesperador, talvez alguém está passando aqui por algum problema difícil, uma crise existencial, circunstancial, mas quando a sua base é firme em Deus, quando você tem relacionamento com Deus, ainda que você veja obscuro o seu incerto amanhã, ainda que você não consiga entender, porque é que está tão difícil para você hoje, a sua firmeza em Deus, ela é tão consistente, ela é tão sólida, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, a esperança faltou, mas o alicerce não faltou, o relacionamento não faltou, vida no altar não faltou, buscar a Deus todo dia não faltou, olha o que Jó disse gente, Jó está ferido, de chaga, o cara está morrendo, olha o relacionamento, olha a firmeza, olha a base consistente de Jó, Jó disse assim, olha capítulo de número 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei, a minha geração não sabe o que é fé, porque a minha geração precisa ver, tocar, a minha geração precisa levar uma rosa para casa, um sal, um açúcar, um lenço, é, a minha geração precisa de sinal, Abraão, quando era Abraão, ele só ouviu Deus falar com ele, sai e vai, o relacionamento de Abraão se tornou tão íntimo, tão intenso com Deus, que ele destruiu todas as pontes de acesso de volta, Deus está falando com alguém aqui, você não pode voltar mais do que você era, você não pode mais viver como você vivia, você não pode mais olhar para trás, não se permita ser que nem a geração que saiu do Egito, mas continuou sendo escravo no deserto, Deus não quer mais esse espírito de escravidão para você, você só saiu da escravidão, passa pelo deserto acreditando que cada um está ali, você está na fronteira da promessa, de mim, comem, caramba, sume, barra, relacionamento, relacionamento, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, vai me dar essa base, essa estrutura, mas a esperança tem que ser madura, você vai ver isso no capítulo de número 13, Paulo dizendo no versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, não dá para continuar sendo bebê para sempre, meu Deus, essa esperança tem que ser madura, não pode ser infantil, ela precisa ser relacional e profunda, porque não basta você orar e dizer para Deus, as falhas de pedido aqui Senhor, eu estou precisando disso, 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 resolve aí para mim, tem gente que pensa que isso é oração, oração é diálogo, não ore até você falar tudo para Deus, o que você quer, ore até Deus falar o que Ele quer de você, porque o Deus que garante a nossa esperança, não é uma plataforma dos nossos desejos, esse dia eu assisti a série Aladim, meu filho, e eu fiquei vendo que Aladim, é interessante que ele é todo poderoso, o gênero que sai da lâmpada, a gente tem criança que tem que assistir essas coisas, eu vi que o gênero é todo poderoso, mas o gênero é um escravo do dono da lâmpada, ele faz coisas que ele não quer fazer, mas ele é obrigado, ele fala sim Senhor, contra a vontade dele, Deus não é assim não, Deus é todo poderoso, é supremo e é Ele que decide, olha para alguém e diga, cresce crente, a decisão é dEle, Ele mesmo disse, eu pensei o pensamento que tem a vosso respeito, o pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, Isaías capítulo 55, versículo 8, o que foi que Deus disse, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, seus caminhos não são os meus, assim como o céu, o universo é alto, assim é os meus pensamentos, o seu está aqui embaixo, o meu está lá, então a nossa esperança tem que ser madura, essa prova é uma experiência, qual? o amor, você vê que é um tripé da fé cristã, da vida cristã, melhor dizendo, fé, esperança e amor, mas e o maior, qual é? o amor, você vai ver aqui no capítulo 13, que pelo menos 17 vezes, Paulo vai falar da virtude do amor, quais são as virtudes do amor? é aquilo que me mostra, que o amor que eu tenho em Deus, não é porque eu escolhi, não é porque eu o amo, se você o ama, 1 João 4,19, é porque ele chamou primeiro, Jesus disse, ninguém vem a mim, se o pai não o trouxer, a escolha não foi sua, Jesus disse, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi a voz, aleluia, eu preguei num seminário de jovens, que o tema era esse, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a voz, e eu descobri, que nesse tempo, a época que Jesus está dizendo isso, é porque as pessoas escolhiam, os seus mestres, eles escolhiam os seus rabis, então aparecia um rabi, que falava com eloquência, expunha suas cosmos visões, e então aquelas pessoas, seguiam aquele rabino, mas de repente aparecia outro na história, elas simplesmente abandonavam aquele rabino, e iam atrás de outro rabino, e aí seguia aquele rabino, até quando queria, até parecia outro rabino, então era um povo que não tinha uma licença, é um povo de mistura, porque aprendia muita coisa, mas não se firmava em nada, aí Jesus entra na história, como o rabi, e ele diz, ah, ah, comigo é diferente, não é você que me escolheu, fui eu que escolhi a voz, olha para quem está do teu lado, diga, foi ele que foi lá te pegar, foi ele, foi ele que te achou na curva, foi ele que te achou naquela vida de pecado, foi ele que olhou para você, disse, ninguém quer, mas eu quero, ninguém dá nada, mas eu dou, deixa eu trabalhar na tua vida, foi ele que nós chamamos, mas eu sei, mas eu sei que, eu sei, eu sei que para o céu, mas eu sei que eu sei lá, eu sei que foi ele que não volia,